O Fortaleza goleia o Boca Juniors e segue 100% na Sul-Americana, com o direito a uma festa incrível no Castelão. O Fortaleza viveu uma noite mágica nessa quinta-feira, recebendo o Boca Juniors pela primeira vez em sua história, com a torcida do Leão comparecendo em peso ao Castelão para fazer uma grande festa e apoiar o time. Dentro de campo foi um verdadeiro passeio, com o Lucero fazendo o primeiro gol e o Boca Juniors chegando ao empate. Mas o próprio Lucero faz o segundo gol e Iago Pikachu faz o terceiro e quarto gols, fechando a goleada do Leão. Para uma comemoração absurda nas arquibancadas do Castelão, nós vamos ver toda essa festa e as reações aos gols nesse vídeo. Mas antes eu peço que você venha aqui embaixo e aperte no botão de gostei. O Fortaleza goleou o Boca Juniors com uma grande festa no Castelão, e eu sei que você estava torcendo pelo Lion. Então já agradeço pelo seu gostei e confere só toda a festa. O Fortaleza goleou o Boca Juniors com uma grande festa no Castelão, e eu sei que você estava torcendo pelo Lion. O papo é o mar e o mar e a graça só no estado, O caro de um sonho intenso, o mar e o clipe, E a honra e festeira só derramece, Se em teu famoso céu de sonho clipe, A imagem do cruzeiro resplandece, Diante de tua própria natureza, As pedras altifarques do colosso, De teu futuro espelha essa grande verdade! Que lançou para o Pikachu, pintou o terceiro! Pico! 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 E aí, tu tem gostado de uma noite de Copa aqui no Castelão, né? Importante, gostoso, né? Atmosfera boa. Feliz pela vitória, feliz pelo gol, né? E agradecer a Deus por esse momento, né?